Gente, olha só, o dia mais frio do ano foi ontem, apenas até chegar o dia de hoje, porque essa madrugada todo mundo sentiu, né? 9 graus com sensação térmica de 6 graus aqui em Três Lagoas, gente. Eu até postei nos meus stories hoje, porque isso é um milagre, né? Porque de 38 pra frente é o que nós somos acostumados. E aí, de repente, 9 graus em pleno outono, porque o inverno ainda vai chegar agora no mês de junho. E olha, a previsão do tempo pra próxima semana é que as temperaturas subam, mas a temperatura mínima ainda fica um pouquinho lá embaixo. Então, você que vai sair de casa, a gente sabe que sempre no período da manhã é mais geladinho, vai ter que estar com agasalho. Mas, na parte da tarde, já vai subir a temperatura pra 32, 30, então já vai ficar calor aqui na nossa cidade. Mas antes de falar de como vai ficar, por exemplo, amanhã no feriadão, vamos abrir aqui a nossa janela do TVC agora, porque, olha, tempo aberto na nossa cidade, completamente diferente, né, do dia de ontem. Tava tempo nublado, imagens aí. Alfredo, diretor, essa imagem, Alfredo Neto fazendo imagens da nossa natureza aqui de Três Lagoas. Tempo firme, ensolarado, olha aí as capivaras tomando um sol pela manhã, diretamente do nosso cartão postal. Alfredo Neto, meu amigo, ó, 10 barra 10 para as suas imagens da nossa previsão do tempo aqui do TVC agora, viu? Olha só, gente, a natureza aqui de Três Lagoas é muito bom poder ter esse cartão postal aqui, né? Os patinhos ali tomando um banho, as capivaras tomando um solzinho e essas são as imagens de Alfredo Neto. E como vocês podem perceber, tempo aberto, tempo firme e ensolarado é assim que fica hoje e nos próximos dias. Agora vamos conferir as temperaturas aqui para Três Lagoas e as demais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Olha, mais imagens aí do Alfredo. Alfredo, um abraço para você, meu amigo. Três Lagoas, então, amanhã, ó, mínima de 10 graus, mas a máxima já vai para 25 graus. Brasilândia, a mínima por lá ainda será de 9 graus, máxima de 24. Água clara, mínima de 9, máxima de 24 também. E olha o tempo aqui, ó, ensolarado nessas três cidades. Vamos conferir a parecida do tabuado para saber se por lá também tem sol. Olha só, ensolarado, mínima de 11 e máxima de 25. Paranaíba, mínima de 11 e máxima de 25 também. Inocência, mínima de 10 graus e máxima de 25 graus. Bom, a próxima semana, os próximos dias, né? Engraçado que eu já estou aqui falando como se fosse sexta-feira, né, gente? Mas, olha, amanhã, essas temperaturas que vocês viram aqui, mas até a próxima quinta-feira, tende a aumentar os termômetros. Então, sai de casa, pega a blusa, volta para casa, tira a blusa.